Mulher, vai custar pra parir? Bata não parir, bata bota ovo! Misericórdia! Eita, se nascer um vai se chamar Pedro I, nascer dois, Pedro II. Ai, que saudade do meu outro macho! E se nascer dez, eu vou-me embora. Nasceu, foi? Nasceu, nasceu! Mais good! Nasceram tudo com a cara do pari! É, eu tô dojo! É tudo minha cara! Vem cá, minhas crias, venha! Que lindo! Eita! Quase beijo com o desse! Mulher, bora fazer mais! Pare, seu safado! Que chuchuca! Que cutucada no que é essa? Ai, minha chibica! Ai! Que jacho é isso? Ai, meu bico! Inge! Tô com fome! Hum, pera aí! Quá, quá! Hum, algo de errado não está certo! Tô com fome! Eita, bobeca da peste! Agora lascou! Ei! Que desgraça é essa? É sua cara, não tá vendo? Por acaso tá me chifrando, rapariga? Me respeite, tu foi meu primeiro namorado! Trambiqueira! Maloqueira! Bota o chifre mesmo, bota o mesmo! Pega fogo, cabarela! Sabe o que você é, sabe? O que, o que, o que? Kinga! Eu, Kinga! Tome seu viado! Vá se lascar! Bem que manhinha disse que essa parte é cobra! Me ocupe pra você, hein? Bora, minhas cria! Bora cobrar pensão dos seus outros pais! Mulher, me desculpe! Volte pra eu! Eu só vou votar se bater 60 mil likes! E se eu deixo o like? E se eu deixo aqui!